Música 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 Ca.o! A única vez se enxergou Justiça e o rei na cor A resistência a floresas E o meu irmão corta as águas Uma sinfonia em sobrenatural Sou cura mesmo, milagreiro, frendiceiro E defendo sua volta Estou na arte Porta na chuva, garante Vou me encantar minha galera Eu vou me encantar Sou cura mesmo, milagreiro, frendiceiro Essa chuva na praia Eu vou me encantar Eu vou me encantar minha galera Obrigado. 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 Obrigado.